Informação ao vivo que já tem postos de combustível sem gasolina e tudo mais, isso aí a gente já está sabendo agora. O abastecimento nos supermercados é outro ponto preocupante. Paulo Miller, como é que os supermercados estão administrando e para resolver toda essa questão, se é que tem uma solução agora? É, Polito, é bem difícil resolver essa situação enquanto o transporte rodoviário não for retomado. Alguns supermercados aqui de Santa Catarina já começaram sim a registrar falta de alguns produtos, principalmente no que diz respeito a frios e laticínios, até carnes já estão faltando. A gente está aqui no supermercado no centro de Florianópolis, aqui por enquanto ainda não está faltando. E está aqui comigo o Paulo Lopes, ele que é presidente da Associação Catarinense dos Supermercadistas. Paulo, por enquanto, aqui nesse supermercado a gente vê que uma situação ainda está normal, abastecimento normal, mas não é uma realidade em todo o estado. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Em alguns supermercados, principalmente as redes grandes, tem um poder de estoque maior. Essas ainda não estão encontrando tantas dificuldades. Mas temos relatos de alguns pontos do estado, principalmente aqueles que já foram afetados já na segunda-feira, quando começou esse movimento, que tem lojas já totalmente desabastecidas em termos de frutas, verduras e legumes, alguns setores de carne, setores de frios, como você já citou. Então, depende muito do tamanho da empresa, depende da região do estado que ela está inserida. Paulo, não há muito o que fazer nesse momento, né? Porque sem transporte rodoviário, essa mercadoria não tem como chegar até o ponto final onde o consumidor faz a compra. Exatamente. O nosso setor é totalmente impactado e refém do transporte rodoviário. Então, se o produto não consegue chegar nos nossos centros de distribuição, não consegue chegar nas lojas, automaticamente esses produtos irão faltar. Há um risco desses produtos daqui para frente sofrerem algum tipo de reajuste no preço? Eu te pergunto isso porque a gente teve muito claro agora na questão dos combustíveis, né? Paulo, de que forma que vocês estão acompanhando isso? Nós estamos pedindo, inclusive, para os nossos associados não majorarem preços, não aceitarem a majoração de preços por parte dos fornecedores, para que não haja esse impacto negativo para o nosso consumidor. Talvez, na hora que acabasse todo esse problema, alguns produtos que dependem muito de produção, que não têm estoque na indústria, talvez até tenham algum tipo de reajuste. Mas a gente não aceita, não iremos aceitar essa nossa determinação e não aceitarmos os reajustes. Se essa greve não se encerrar, ou se não houver uma solução para esse impasse, deve ficar mais crítica a situação daqui para frente, nos próximos dias. Com toda certeza, já no final de semana, se a greve não acaba hoje, no máximo amanhã, já devemos sentir um reflexo ainda maior, inclusive empresas que até hoje não estão tendo problema, com certeza terão logo em seguida. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Polito, sem gasolina, sem diesel, sem álcool, e agora a gente corre o risco de ficar também sem alimentos nos supermercados. Até porque essa situação é uma situação que já ficou crítica aqui em Santa Catarina, exemplo de outros estados do Brasil. E a gente vai continuar acompanhando e trazendo esses reflexos aqui no Balanço Geral.